Mãozinha pro alto nós para tudo, mãozinha pro alto nós para tudo Então vai, a partir de agora virou baile de maluco, 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 maluco Ai, me solta! Colômbia, 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 Colômbia... Vai, 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 que isso porra! Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Então vá, o no cu do mundo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco Maluco, 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 malu, 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 malu Ai! Colômbia, colômbia... Colômbia Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Então vai, a unicudo mudou Mãozinha pro alto, nós para tudo Mãozinha pro alto, nós para tudo A partir de agora virou baile de maluco A partir de agora virou baile de maluco Colonte, 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 colonte